Minha merda, não sei se você tem jovens 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 Eu posso até rever os meus conceitos Mas tenho o direito de brincar Fica mais em casa pro seu bem Perceba um pouco pra pensar Vamos mergulhar na onda Vem, tu vai e vem, que é bom também Minha mente tem amor pra dar Minha veia Vamos mergulhar na onda Vem, tu vai e vem, que é bom também A gente tem amor pra dar Veia 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 Minha veia 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 É Você tá aqui no ensaio, no conjuntão pesadão Pode crer, sou seu cão, arraso no pedaço Tudo isso aí pra você ficar ligado em músicas pra churrasco Volume 1 Em breve, DVD Segura Meus Meus Obrigado.